Esse leopardo já capturou um grande javali e está tentando matá-lo. Mas ele não sabia que dois leões estavam ali perto e viram tudo. De repente, um leão surge do nada e pula por cima do leopardo. Ele leva um grande susto e é obrigado a abandonar o grande porco. Este acontecimento foi registrado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, por pessoas que estavam em um safari. Esse leopardo teve sorte. Os leões queriam apenas o javali e, por isso, pouparam a sua vida.